Exato. Agora, por isso é que a gente não pode cair nessa. Eu, até muita gente critica, mas tem que ser o fora Lula, o fora Bolsonaro. Eu acho que é por etapas. Temos dois problemas para enfrentar. Vamos enfrentar primeiro um e depois o outro? Primeiro é o impeachment. O impeachment do Bolsonaro. Mas sabe que não vai rolar, né, impeachment? Mas assim, mas a gente tem que tentar, tem que empurrar até o fim. Eu não sei, é porque eu acho que essa tentativa de impeachment que rolou agora fortaleceu o Bolsonaro muito forte. Muito fortemente mesmo. Porque a gente, os caras fizeram as manifestações do dia 12. Falam, não, é isso. Vamos pôr o empurrãozinho que a gente precisa de impeachment. E a manifestação, apesar de ter bastante gente lá, não foi expressiva ao ponto de causar nada na sociedade para sentir pressão para tirar o Bolsonaro. Pelo menos como eu senti, entendeu? E o que isso faz? Deixa o Bolsonaro muito mais fortalecido. Agora o Bolsonaro está mais fortalecido do que nunca desde a época da pandemia. Mas, Monarca, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu confio na incapacidade total do Bolsonaro. Ele vai voltar, como ele faz quase todo dia, a cometer crimes de responsabilidade, atacar não sei quem, falar besteira. Eu confio no Bolsonaro para ser o Bolsonaro. Eu confio no aburrice do Bolsonaro. Sendo o Bolsonaro. Ele não é aquele cara que fez aquela cartinha espanta pelo Temer. Esse foi o Temer, né? Ele é o outro cara que a gente conhece, que xinga todo mundo. Mas é interessante ele conseguir ter essa jogada política, né? Não, foi bom. Ele fez um recuo. É, interessante. Porque ele viu que ele esticou muito. Não, ele não é. Ele esticou muito a corda, viu? Então, eu acho que tem isso. E, assim, o das manifestações tem que ser um programa. Tem que ter outras. Não adianta achar que fizemos uma ou não. Temos que ter outra. Para mim, é a mesma coisa do lado novo, né? Do partido. Do partido. Assim, a gente fazia as primeiras reuniões para coletar ficha, olha lá. Aí, marcava a reunião, apareciam 14, 15 pessoas. Eu olhava e falei, e aí? Como é que a gente vai pegar 500? A gente pegou um milhão de fichas, né? Como é que a gente vai pegar com 15 pessoas? Eu falei, não, vamos... Não vamos desistir, não. Então, para mim, o Bolsonaro é isso. Não dá para desistir. Tem que fazer outra, levar mais gente. Mas teve algumas coisas boas lá, no domingo. Estava lá praticamente tudo que era candidato para a terceira via estava lá. Tinha muita gente jovem. Muita gente jovem. A turma animada, sim. Então, agora, a nossa sociedade ainda está muito ausente, né? É, cara, confesso que eu talvez seja culpa. Eu represento aqui a culpa da sociedade, porque eu não vou em manifestação, mano. Não vai? Não vou. Eu não acredito nisso. Qual que é a tua tese? Em 2013, a gente teve as manifestações mais picas e puras e impressionantes. Eu chorei quando eu vi aquilo. Mano, foi algo totalmente espontâneo da sociedade, massivo. Milhões de pessoas na rua. Abalou a estrutura da mídia grandemente. O que aconteceu depois? Porra nenhuma. Não mudou nada, só piorou. Eu não acredito que a gente vai ter, primeiro, uma manifestação tão linda e tão maravilhosa igual foi aquela. A não ser que, ah, pô, o Bolsonaro comece a implantar a ditadura mesmo, entendeu? E se a gente não tiver um foco, se for só tirar o Bolsonaro, eu acho que a gente não soluciona a parada, entendeu? Eu acho que, em vez de a gente ficar brigando com sintoma, a gente tinha que brigar com a causa dessa merda toda, que é o quão mal é estruturado o sistema. O sistema, aquilo, pô, nessa nossa conversa aqui, quantos exemplos você já deu de como o sistema é feito para corromper as pessoas que estão lá, para pertuar as pessoas que estão no poder. Se a gente não mira nesse inimigo, que é o inimigo que está fudendo a gente, a gente nunca vai ganhar essa guerra, mano. Não, é verdade, mas olha só, algumas manifestações deram muito resultado. As do impeachment da Dilma, as do impeachment do Collor, as das diretas já... As do impeachment da Dilma, mais ou menos, que a Dilma brigou com o Eduardo Cunha, e aí ela meio que jogou ele na fogueira, então ele... Ah, é? Então eu vou te sacanear também. Não, agora, isso é um negócio muito ruim, né? Porque você falou o seguinte, não dá para ficar, que é o caso que tem, que é o problema agora, quer dizer, você fica na dependente, você é de um cara, está lá o Arthur Lira, e ele decide, tem lá mais de 130 pedidos, e ele que decide, não, vou julgar, não vou julgar, vou deixar engavetado. Ou seja, não dá para ser assim, porque você dá a esse cara um poder que é absurdo. Mas você acha que o impeachment muda as coisas? Muda, porque eu acho o seguinte, a gente tem que mudar o sistema, mas tem que ter lideranças novas. O que muda no impeachment? Sem o impeachment, a gente vai ter Bolsonaro e Lula no segundo turno, na eleição do ano que vem. Mesmo com o impeachment? É, bom, com o impeachment a gente não tem o Bolsonaro. Não, com o impeachment a gente, assim, eu não estou falando isso porque precisa tirar o Bolsonaro por causa disso. Estou falando que precisa tirar o Bolsonaro pela quantidade de absurdos que ele já fez. Mas eu acho que esse é o melhor momento para tirar o Bolsonaro, para a gente não ter que sofrer e escolher o mal melhor, o mal pior. Porque aí abre espaço para você dizer o seguinte, bom, tiramos esse cara, quem que vai polarizar agora? Aí muda o jogo e por isso que o PT não quer, porque vai abrir um outro, o que que ele, os votos do PT hoje, muitos vêm do que? Da repulsa ao Bolsonaro, tá certo? Da rejeição ao Bolsonaro. Se tiver um cara que não é o Bolsonaro disputando com o PT fica imprevisível. A agenda muda, porque hoje qual é a agenda, qual é o discurso? Vocês querem ficar com esse maluco? Não, a gente vai se abraçar com você. Esse é o discurso que eles vendem, vocês querem esse maluco, querem esse estrago? A gente tem dois maus e a gente tem a sociedade... Aí o cara saiu e falou, vem cá, peraí, esse cara saiu, então vamos lá, vocês vão fazer de novo? Que é o que eles, aliás, estão dizendo que vão fazer já em algumas coisas, economistas lá. Não, vamos de novo colocar bastante dinheiro no BNDES para ajudar as coisas, não vamos respeitar até dos gastos, vamos gastar mais... Vamos fazer toda aquela maluquice que não deu certo? Quem está falando isso? Eu vi economistas do PT falando isso. Ah, então o preço da gasolina, vamos segurar o preço do combustível e tudo? Artificialmente. Artificialmente, aí aquele rombo. Energia elétrica, a Dilma segurou, aquele rombo aí, a conta vem e depois não tem mágica. Seria muito bom que a gasolina tivesse um real. Já teve gente que testou isso, quem foi? A Venezuela, né? A Venezuela pôs o combustível lá embaixo, tinha petróleo, o que que deu? Um caos, país quebrado, então essas coisas não tem jeito. Uma hora alguém tem que pagar. Uma hora alguém tem que pagar e a conta vem rápido. E vem com juros, correção, vem com multa. De um jeito impagável. De um jeito impagável, sem controle. Seria um cenário horrível ter o PT voltando ao poder, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Tchau.